Um, dois, três, cheguei Se eu chegar às seis, é coisa da vida Se eu subir na mesa, isso é culpa da bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der bem, ó, bota a culpa na bebida Na balada é amorzinho, amanhã você nem conhece Acontece, acontece Turmin com a princesinha e acordar com o chureque Acontece, acontece Parar na cama da ex e por ocupar no GPS Acontece Parar, é filipinho, para o chão Arrasta aí Três, três, cheguei pra fazer a festa Já liguei pra ex, hoje vai dar merda Desce o gombo, quer ser de depressa Hoje tem cachaça, amanhã tem amnésia Se eu chegar às seis, é coisa da vida Se eu subir na mesa, isso é culpa da bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der bem, ó, bota a culpa na bebida Na balada é amorzinho, amanhã você nem conhece Acontece, acontece Acontece, acontece Turmin com a princesinha e acordar com o chureque Acontece, acontece Parar na cama da ex e por ocupar no GPS Acontece Na balada é amorzinho, amanhã você nem conhece Acontece, acontece Turmin com a princesinha e acordar com o chureque Acontece, acontece Parar na cama da ex e por ocupar no GPS Acontece Algumas coisas na vida, acontece Algumas coisas na vida, acontecem Obrigado, gente Obrigado, gente